Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera E hoje sobre o que vai ser o vídeo vai ser de uma textura galera Uma textura muito fera Que eu vi no canal de um cara que eu esqueci o nome Bom, uma textura de PZP galera Uma textura que é muito bacana Eu vou mostrar ela aqui pra vocês Cadê o mundo para mostrar texturas Aqui é vídeo de texturas Bom galera O que que essa textura faz, né Deu erro no negócio ali, mas deixa inquieto O que que essa textura faz Primeiro vocês podem ter percebido Que não tem os direcionais, né galera Os direcionais aqui do canto Na textura quando você ativa ela eles tiram Esses direcionais pra ficar melhor o PVP, não é E o que que muda também Os blocos mudam bastante As espadas galera também estão muito diferentes Estão mais bonitos E também essa textura ela é Meio que quase não tá lag, né Pena que o Block Launcher não seja tão bom assim Que as vezes ele crasha, né galera Bom, aqui vocês podem ver os blocos Os blocos de madeira já estão muito bonitos Galera Achei muito bonito mesmo Quero ver se eu acho uma espada aqui pra mostrar pra vocês As espadas também estão muito legais Aqui das espadas Cara, tipo As espadas continuaram mais a mesma coisa Mas tá mais bonita, né galera Acho que foi isso que mudou E os blocos de madeira, de árvore também mudaram Ficaram bem legais mesmo No chão e tal E uma coisa que eu achei muito legal Foi que o touchpad sumiu, velho Tipo, isso atrapalhou um pouco o seu zonário no PVP Aí ele sumiu e fica mais fácil Você, tipo, matar alguém jogando PVP Ou no Skywars também Bom galera, o vídeo de hoje foi só pra mostrar Esse textura pra vocês Lembrando que o download dela vai tá na Descrição do vídeo, galera E o Block Launcher é pra você usar ela na Build 12 Também eu fiz um vídeo mostrando o Block Launcher Vocês podem ir no canal que vocês vão achar E é isso aí, galera Se vocês gostaram, deixe seu like Favorite Comentem Deixe sua opinião aí sobre novas texturas e modas Que eu posso estar procurando pra trazer pra vocês É isso aí, galera Valeu, falou e...